O programa Saber Direito desta semana é com o professor Kleber Salles. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, meu nome é Kleber Salles, juiz do trabalho no TRT da 18ª região, professor de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. O nosso propósito ao longo desta semana é cuidar de um tema que acaba sendo novidade dentre os ramos do Poder Judiciário, que é o processo judicial eletrônico, muito especialmente no âmbito da justiça do trabalho. O nosso curso será desenvolvido em cinco aulas e terá por objetivo situar os operadores do direito e processo do trabalho no âmbito dessa nova ferramenta que chega na justiça do trabalho. Nós cuidaremos, inicialmente, da localização histórica dessa plataforma dita de tramitação eletrônica para que o usuário do processo do trabalho ou aquele que busca a justiça do trabalho saiba que ferramentas têm à disposição atualmente no contexto do Poder Judiciário Trabalhista. A visão inicial, ou que se propõe inicialmente apresentar, é uma oportunização de estudantes profissionais do direito a partir do enfoque mais teórico do que propriamente prático do direito processual do trabalho. Na verdade, quando se fala em processo eletrônico, a primeira impressão que se tem é de que é preciso conhecer para se poder militar no processo ou na justiça do trabalho através do processo eletrônico. Mas a ideia é a gente trabalhar princípios, institutos do próprio processo do trabalho ou do direito processual do trabalho, de modo a analisá-los com o enfoque do atual ou da atual sistemática de promoção da justiça do trabalho. Ou seja, a ferramenta processo judicial eletrônico influencia no direito processual do trabalho e é a partir dessa assertiva que nós vamos desenvolver os temas para saber até quando e até quanto ou o quanto se tem de interferência efetiva nesse contexto. É preciso, já de antemão, marcar que há vozes já anunciando, por exemplo, princípios específicos ou especiais do processo eletrônico como informadores do processo do trabalho. Isso vai ser objeto da nossa segunda aula. Há situações envolvendo também a forma de praticar os chamados atos processuais. Mudaram os requisitos da petição inicial, mudaram os requisitos da contestação. É preciso uma nova forma de assinatura? Como o advogado deve se comportar? A parte pode ainda buscar a justiça do trabalho independentemente de advogado? Persiste ou não o jus postulante? Ou seja, são dúvidas que ao longo das nossas aulas nós enfrentaremos a fim de que o processo judicial eletrônico seja apresentado da melhor forma possível para os usuários internos e especialmente o cidadão, os usuários externos, que muitas vezes se astustam com a novidade, com essa mudança de paradigma, o que é natural. Então, a ideia é preparar para um novo meio de tramitação eletrônica, a recepção dessa nova realidade, refletindo sobre as vantagens, sobre as desvantagens e sobre a necessidade de um conhecimento específico da ferramenta sob pena de se prejudicar o próprio acesso ao poder judiciário trabalhista. A instrumentalidade do processo também vai ser um foco, ao longo das exposições, na medida em que nós temos que separar o que é dogma processual do que é meramente sistema de processo, na medida ou de modo que não nos tornemos escravos da tecnologia, esquecendo pura e simplesmente os pilares do processo. Então, é preciso que haja uma cautela ou que haja cautela no exame dessa nova ferramenta, ou dos reflexos dessa nova ferramenta no direito processual do trabalho, sob pena de nós renegarmos aqueles ou todos os pilares sobre os quais foi construído o direito processual do trabalho. Nesse contexto de instrumentalidade, é que nós temos a própria figura do chamado processo judicial eletrônico PJE-JT, que é a Justiça do Trabalho. Ou seja, há um processo materializado para todos os ramos do poder judiciário, mas a Justiça do Trabalho, ou o enfoque, será no processo judicial eletrônico perante a Justiça do Trabalho, num contexto bem específico. Uma reflexão inicial é importante para que nós dimensionemos em que consiste ou o que é o processo enquanto instituto constitucionalmente preservado, a fim de desenvolvermos alguns raciocínios sobre essa nova realidade ou sobre as tecnologias influenciando o direito processual do trabalho. A primeira assertiva é de que o processo não é um problema a ser resolvido. O processo, na verdade, é um meio de legitimação da participação dos cidadãos na própria formação das decisões. É importante deixar claro que, ao se olhar para o processo como simplesmente algo a ser resolvido, ou um problema a ser resolvido, corre-se o risco da insensibilidade jurisdicional, a ponto, às vezes, de incorrermos na chamada produção em escala de decisões, o que, a par de imprimir uma aparente celeridade, pode incorrer em alguma injustiça. Então, é um meio de legitimação e de participação dos cidadãos perante a esfera do poder judiciário. Também é um meio de limitação da própria participação daqueles interessados. Olha, é necessário que haja regramentos previamente estabelecidos e que devem ser observados sob pena de o processo perder mesmo em eficácia. Não há como conceber um processo, por exemplo, sem observância do princípio da preclusão, sem observância da... ou sem o estabelecimento de prazo, sem a ideia de um ato sequencial ao outro. Se o processo se eterniza, obviamente, a injustiça acaba imperando. E um terceiro enfoque de viabilização dos próprios direitos. Os direitos hoje, inclusive, de dimensões já sociais, da própria implementação de direitos fundamentais. Então, o processo, sob essa ótica, ele integra, ele regula e ele faz, ou atrai a chamada participação, ou promove a chamada participação, no contexto de defesa dos direitos dos cidadãos, especialmente na seara trabalhista, os chamados direitos sociais. É, então, importante fazer já uma indagação inicial para reflexão ao longo de todo o curso, que seria, o processo eletrônico tornará a justiça do trabalho mais justa? Os mais entusiasmados com o chamado processo eletrônico acabam estabelecendo essa nova ferramenta ou procedimento informatizado como um marco histórico, ou um divisor de águas na prestação jurisdicional. A meu ver, é preciso analisar com bastante passimônia essa assertiva, na medida em que é uma ferramenta a serviço do processo, e não o contrário. De modo que, pode haver um aumento de celeridade? Sim. Pode haver um aumento de efetividade? Sim. Mas isso só vai ocorrer se as ferramentas forem bem aplicadas, e não necessariamente pelo simples fato de serem aplicadas. Em outras palavras, não é apenas a ferramenta que pode tornar o processo, e, portanto, a justiça mais justa. É preciso que os operadores se adaptem a essa ferramenta, e, a partir de então, promovam o melhor proveito possível dos meios tecnológicos à disposição do Poder Judiciário. Então, é uma pergunta de difícil resposta, mas a ideia é que, ao longo das nossas discussões, nós tenhamos condições de, pelo menos, identificar de que modo o processo, nenhuma sistemática eletrônica, pode influenciar para a efetividade da prestação jurisdicional. Quando formos cuidar, por exemplo, das características do processo em mídia eletrônica, isso vai ficar bem claro, ou as propostas, ou as vantagens do processo eletrônico ficarão claras, e, se bem aproveitadas, poderão, sim, tornar a justiça do trabalho mais efetiva e, portanto, mais justa. Bom, nesse contexto, é preciso localizar historicamente o processo no Estado brasileiro. Nós temos, como é natural, uma tendência de socialização do ser humano e, com isso, surgem os respectivos conflitos, com isso surgem os chamados conflitos de interesses resistidos, as chamadas leads. Bom, todo esse contexto, ou o contexto de conflitos entre integrantes da sociedade, acaba com a modernidade do Estado sendo trazidos, esses conflitos sendo trazidos para o poder judiciário. O que nós temos nessa evolução do poder judiciário é, um paralelo ou paralelamente à evolução do poder judiciário, a evolução dos meios tecnológicos à disposição da própria sociedade. Então, a sociedade do chamado papel, a sociedade do papel, começa a incrementar os seus meios de comunicação e os meios eletrônicos ou os meios telemáticos à sua disposição começam a dar uma dinamicidade muito maior à comunicação social, muito maior ao diálogo entre cada cidadão e entre grupos de cidadãos. Exemplos recentes são a própria Primavera Árabe, ou seja, uma onda de revoluções a partir das redes sociais, os manifestos recentemente e ainda ocorrentes no Brasil, todos eles promovidos através das chamadas redes sociais. Essa não é mais a sociedade do papel, é a sociedade da comunicação e, nesse contexto, o poder judiciário, diante da sociedade da informação tecnológica, naturalmente se viu premido por analisar a possibilidade de incrementar essas melhorias tecnológicas a seu serviço. O processo em papel já não alcançava mais o desiderato de prestar a justiça com a devida otimização, com a observância dos princípios, mesmo os princípios da administração pública previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Ou seja, a eficiência que a Constituição Federal prega para a administração pública e, portanto, também para o poder judiciário, acaba sendo deficitária no processo chamado em papel. Desse modo, o poder judiciário se movimenta para aproveitar esses avanços tecnológicos a serviço do processo. E como isso se dá? Ou a que medida, ou a que passo isso vem ocorrendo? O primeiro reflexo é a própria deficiência ou escassez dos recursos naturais. Então, os processos em papel se avolumavam e ainda se avolumam em algumas áreas do poder judiciário de modo a acarretar problemas propriamente ecológicos. Então, se formos imaginar a quantidade de árvores devem ser cortadas para a produção de papel suficiente para todos os recursos extraordinários, seja o recurso extraordinário propriamente dito, o recurso especial, o recurso de revista, no caso da Seara Trabalhista, nós chegaríamos a uma cifra bastante considerável. Enquanto que, num único servidor de tecnologia, você armazena todos os processos de determinado ramo do poder judiciário. Então, sem dúvida, a escassez de recursos minerais ou recursos naturais, melhor de perdão, acaba forçando a aceleração desse processo de informatização do poder judiciário nesse contexto de migração da sociedade do papel para a chamada sociedade da informação tecnológica. A própria dificuldade de envio e armazenamento de autos físicos é uma situação que gera a necessidade de aceleração da informatização dos processos. Imaginem quantos e quantos anexos os tribunais precisam para guardar, para depositar os chamados autos que aguardam o julgamento ou os autos findos nas respectivas comarcas, varas, circunscrições. De modo que o próprio espaço que é o que sobra a partir do momento da digitalização dos processos pode ser melhor utilizado para outras finalidades em proveito do próprio poder judiciário, como depósito judicial e de bens penhorados, como melhor organização ou distribuição das estações de trabalho e coisas do gênero. Nessa caminhada, essa imposição de ações concretas ao poder judiciário por parte ou nesse contexto evolutivo passa por um problema chamado resistência ao novo. Em outras palavras, se você tem um processo em papel, se você está acostumado a manusear um processo em papel, seja como advogado, seja como magistrado, como estagiário, como membro do Ministério Público, é óbvio que, de repente, você sai daquele ambiente físico, ou seja, de contato físico com o processo e passa por um contato exclusivamente digital, é natural que a resistência prevaleça. É natural que haja uma certa preocupação com a mudança de paradigma. Notem que, se você, de uma hora para outra, sai de uma mídia e passa para o processo em mídia digital, é necessário primeiro um treinamento, é necessário primeiro uma adaptação sob pena de você assustar o usuário e, em certa medida, até tornar inviável o projeto. Então, é preciso um contraponto entre a empolgação de alguns que desejam demais o processo eletrônico e a qualquer custo e a resistência de outros que temem em migrar da era do papel para a era chamada eletrônica. E, de fato, há elementos que justifiquem a preocupação, mas, com uma transição planejada, uma transição paulatina, esses elementos perdem espaço para as vantagens que se pode tirar do chamado processo judicial eletrônico. Então, o risco de exageros é importante que seja reconhecido para que nós não tenhamos nem uma instalação assodada do processo judicial no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, mas também que não tenhamos uma instalação tardia, que perca mesmo o passo da história e não traga o Poder Judiciário para a modernidade. Então, é um caminho, a meu ver, sem volta, mas que precisa ser trilhado, seguido, com passimônia, planejamento e instalação paulatina e segura no âmbito, ou em todos os ramos do Poder Judiciário. Doravante, o foco será mais no processo judicial eletrônico já instalado perante a Justiça do Trabalho, de modo, até porque trata-se do processo, em termos de processo eletrônico, mais avançado no Judiciário brasileiro. a Justiça do Trabalho já se encontra no estágio com um percentual bem considerável de varas já sob a égide do chamado PJE, Justiça do Trabalho, e esse será o enfoque. Então, o papel constitucional do CNJ, por exemplo, deve ser ressaltado para que nós tenhamos condições de identificar quais os marcos regulatórios do processo judicial eletrônico. Vamos agora a uma pergunta e retomamos o raciocínio em seguida. Bom, professor, meu nome é Vinícius Torres. Minha dúvida é, o que é processo judicial eletrônico? Muito bem. O que é processo judicial eletrônico? A pergunta, por mais óbvia que pareça, dentro do contexto do tema processo judicial eletrônico, na verdade, é uma das mais difíceis ou que tem uma difícil solução. Na medida em que há um dilema, há uma discussão, se nós teríamos, de fato, um processo judicial eletrônico, ou se nós estaríamos diante apenas de um procedimento informatizado a serviço do processo judicial eletrônico, ou a serviço do processo, no caso, trabalhista. O fato é, a terminologia, ou há discussão sobre a terminologia a ser adotada, mas tem-se convencionado chamar de processo judicial eletrônico aquele marcado por uma informatização considerável. E aí, nesse contexto, nós temos o processo híbrido e o processo puramente eletrônico. Qual seria esse chamado processo híbrido? Híbrido seria aquele que você tem, ou em que se tem, parte do processo digitalizada e parte do processo já informatizada. Então, há, no contexto de migração do papel para a mídia eletrônica, a chamada digitalização das peças físicas. Então, você pode ter, em algumas regiões ou em algumas varas, um processo que se iniciou de forma física, houve a digitalização dessas peças e, a partir de então, a tramitação por via eletrônica, o chamado processo híbrido. Mas, há processos, e aí, esse já é o contexto do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, que já se iniciam sob essa feição. Então, quando você tem o processo judicial distribuído e autuado em mídia eletrônica, como é o caso hoje de cerca de 40% das varas trabalhistas ao longo do país, esse processo já é tido por eletrônico, na medida em que ele já nasce nessa mídia informatizada, ele já nasce como reflexo da informatização no direito processual do trabalho. Mas a discussão se se trataria de processo ou de procedimento, não perde o sentido, na medida em que a Lei nº 11.419, de 2006, estabelece que aos tribunais compete regulamentar e instalar os processos eletrônicos nas suas respectivas circunscrições. Bom, se se tratasse, então, de processo, nós teríamos aí um conflito de competência legislativa, porque, sobre processo, a competência é privativa da União, segundo o artigo 22 da Constituição Federal. Mas, se se trata de procedimento, os tribunais, de um modo geral, têm, sim, a competência de regulamentar o procedimento para estabelecê-lo em determinado, ou no determinado ramo do poder judiciário. Em suma, processo judicial eletrônico é todo aquele que recebe alguma influência, recebe algum meio informatizado em seu proveito. E ele vai ser mais ou menos eletrônico na medida em que se constate qual o efetivo influxo da informática nesse processo. Ele já foi originado no meio eletrônico, é um processo tipicamente eletrônico. Ele se originou em meio físico e foi digitalizado, nós teríamos um processo híbrido. E mais, nós poderíamos falar também no chamado processo virtual, que seria já uma evolução, além do processo em papel, do processo híbrido e do próprio processo eletrônico, seria uma evolução para um processo com alguma inteligência própria. Em outras palavras, um processo com um grau de automação que pudesse, assim, ser chamado de virtual. Que grau de automação ou de que grau de automação nós estamos falando? Ora, obviamente não se cogita da substituição da prestação jurisdicional em si por uma inteligência artificial. Mas é sabido que o processo tem gargalos, o processo tem deficiências conjunturais na tramitação que poderiam, sim, ser tranquilamente supridas por situações já pré-estabelecidas no processo. Ou seja, um passo já programado e que, uma vez acontecendo determinada circunstância processual, o próprio processo já dispararia o passo seguinte, numa chamada linha de automação ou numa virtualização do processo. A lei 11.419 de 2006, a propósito, traz um reflexo dessa virtualização do processo no seu artigo 14, ao estabelecer que os sistemas informatizados de processo eletrônico devem identificar situações, por exemplo, de coisa julgada. Então, o próprio processo eletrônico, ou o próprio sistema de processo eletrônico, ao receber determinada ação ou protocolo de determinada ação, pode já identificar, pela sua base de dados, que aquela ação é idêntica, do ponto de vista técnico, previsto no Código de Processo Civil, a uma outra ação já ajuizada naquele sistema de processo eletrônico. De modo que, surge um alerta para o julgador que recebeu aquela segunda causa, a ponto de ele, já de ofício, por exemplo, pronunciar a coisa julgada e extinguir aquele processo, independentemente da citação da parte contrária. Esse seria um reflexo típico e já pensado, programado pela própria Lei 11.419 de 2006. A Resolução 94 de 2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que sofreu alteração considerável através da Resolução 120 de 2013, de fevereiro de 2013, é muito clara ao estabelecer que o PJE-JT, ou seja, o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, compreenderá o controle do sistema, ou seja, trata-se, e aí fica clara, a meu ver, a incursão do processo eletrônico, lato senso considerado, como procedimento, porque a Resolução fala em controle do sistema, ou seja, reconhece a característica ferramental do processo judicial eletrônico e não a característica dogmática, a característica principiológica do processo judicial eletrônico. E mais, o controle da tramitação do processo. Então, se é procedimento e se tem a finalidade de controlar o sistema, um dos passos é a própria tramitação do processo. Vale dizer, o processo nasce e o processo é extinto dentro de um contexto de plena previsibilidade, ou pelo menos é assim que deve ser. O sistema, obviamente, hoje aplicado à Justiça do Trabalho, encontra-se em uma fase de estabilização e de melhoria, mas a tendência é que o processo, após essa evolução, tenha o primeiro e o último passo já totalmente previstos numa escala ou numa ideia de tramitação do processo, inclusive com carga de automação, como eu mencionei, num desejável processo virtual. Outro aspecto, a padronização de todos os dados e informações. É característica do processo judicial eletrônico que a própria parte participe mais do processo. No processo físico, é natural que o advogado formule a petição, leve até o espaço físico do fórum, receba ou promova o chamado protocolo ou a protocolização da petição inicial. Um servidor faz a autuação, a distribuição, a autuação e encaminha para aquela respectiva secretaria a cargo de um juiz. No processo judicial eletrônico, o próprio advogado já faz o chamado peticionamento a partir do seu gabinete virtual, ou seja, a partir da página do processo eletrônico e ao fazer esse peticionamento, essa peça ou a respectiva peça já ingressa no processo, ou seja, já é autuada. Então, isso leva, ou para isso, o advogado acaba alimentando o próprio sistema e daí a importância de o artigo 2º da Resolução 94 de 2012 estabelecer como um dos escopos do processo judicial eletrônico a chamada padronização de dados e informações. Um outro escopo do processo judicial eletrônico estabelecido no artigo 2º da Resolução 94 de 2012 é exatamente a produção, o registro e a publicidade dos atos processuais. A produção, o registro e a publicidade devem passar por essa regulamentação exatamente porque o chamado PJE, processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho tem por um dos ou uma das finalidades a concentração das informações para que elas possam ser, inclusive, tratadas para fins estatísticos através do chamado e-gestão. Então, a partir desse dispositivo da Resolução 94 ficam claras as finalidades, os escopos, as características regulamentares do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho passando, então, pela transmissão, a tramitação, a padronização e o controle das informações produzidas no âmbito do processo judicial eletrônico. Do ponto de vista terminológico, é importante ainda alertar para a seguinte ou o seguinte contexto, nós teríamos direito eletrônico ou direito da informática quando tratamos de processo judicial eletrônico. O que se convencionou chamar, para a maioria da doutrina, é o chamado direito eletrônico. Daí, já teorias no sentido do direito processual eletrônico. De modo que nós teríamos uma situação de estabelecimento de regras a partir da influência da informática no processo do trabalho. Ao contrário da chamada informática jurídica, que seria meramente endereços envolvendo informações jurídicas, sites jurídicos, blogs, coisas do gênero. Mas a terminologia mais adotada é direito eletrônico aplicado ao processo, ao direito processual do trabalho. Vamos agora a mais uma questão vinda dos nossos telespectadores. Olá, professor. Meu nome é Gabriel Rodrigues. A minha dúvida é quais são as principais características do processo judicial eletrônico? Ok, excelente pergunta. Nesse contexto de necessária migração da mídia ou do papel para a chamada mídia eletrônica, é importante nós tratarmos das principais características do processo judicial eletrônico exatamente como forma de estabelecermos uma relação de comparação entre uma realidade e outra e, obviamente, convencer de que o processo judicial eletrônico traz mais vantagens do que desvantagens. Eu, particularmente, não sou adepto do discurso de que é preciso migrar por migrar. A meu ver, é necessário migrar se identificarmos características que tornem ou possam tornar o processo judicial mais efetivo, mais célebre do que o processo em papel. Vamos a essas características. As rotinas chamadas automatizadas do processo eletrônico acabam sendo uma das suas principais características. Como eu mencionei, há os processos chamados híbridos e os processos eletrônicos. Mesmo antes da ideia do processo chamado virtual, é importante notar que o processo eletrônico já tem uma certa carga de automação, muito especialmente no que diz respeito à confecção de documentos, no que diz respeito a algumas certidões ou algumas certificações que são feitas de modo automatizado ou eletrônico. Então, rotinas automatizadas como a autuação, a própria distribuição, são características específicas do processo eletrônico e, a meu ver, vem como uma vantagem se comparado com o processo em papel. Como eu disse, o advogado, ao formular a sua petição e ao protocolá-la, já tem ou já recebe de antemão a distribuição, ou seja, já sabe para que vara aquele processo foi, aquela ação, aquele processo foi distribuído e já sabe, inclusive, a data da sua audiência ou a data da audiência em que deverá comparecer à justiça do trabalho. Então, a meu ver, é um reflexo positivo do processo eletrônico. O acesso permanente à informação, a chamada portabilidade ou o critério da ubiquidade, é uma outra característica do processo eletrônico e que o torna efetivamente mais acessível do que o processo ou os autos chamados físicos, na medida em que, de qualquer lugar, a qualquer tempo, o advogado, assim como a parte interessada, pode acessar os autos do processo eletrônico e mesmo praticar os atos que estão a seu cargo, o que não era possível ou ainda não é possível nas esferas que ainda adotam o chamado processo em papel. Então, ao ter um ato a seu cargo, a parte no processo em papel, obrigatoriamente, por exemplo, numa sexta-feira com engarrafamento ou coisa do gênero, e que é típico hoje em qualquer capital, deve se deslocar até aquele protocolo sob pena de perder o prazo. Adiantando, se se tratar de processo judicial eletrônico, a parte pode se valer do conforto do seu escritório, do conforto da sua casa mesmo, para, através da sua interligação com a internet, promover aquele peticionamento até as 23h59, ou seja, até as 24h daquele dia em que vence o prazo. Isso, por si só, é um ganho considerável de acessibilidade e de possibilidade de elastecimento ou de melhor aproveitamento do tempo ou do prazo processual. Há uma tendência também de eliminação do chamado atendimento de balcão. Por essa característica da ubiquidade, o advogado ou a parte envolvida no processo não tem mais a necessidade de ir até o balcão da vara para consultar o processo. Ele pode simplesmente se valer da internet para acessar aqueles autos e tirar a dúvida ou colher a informação que lhe for pertinente. Isso, do ponto de vista dos usuários internos, ou seja, das secretarias das varas, também é uma grande vantagem na medida em que esse tempo de atendimento de partes e advogados pode ser deslocado para a realização de outras tarefas a cargo da administração da vara ou da secretaria da vara. A movimentação em bloco de processos também é um reflexo dessa automação que já existe, no caso, no processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, de modo que é possível dar um andamento, ou a ideia é essa, pelo menos, de que se dê um andamento sistematizado para processos que estão na mesma fase ou no mesmo momento processual, o que também proporciona uma realização de tarefas em bloco. A possibilidade de geração de comunicações de forma automática. Com o aperfeiçoamento do processo eletrônico, é notório que, ao se determinar a intimação sobre algum ato, o próprio sistema gere aquela respectiva ou o respectivo expediente, aproveitando dados do processo, ou seja, variáveis que já foram ou que já estão alimentadas no sistema, de modo que, ao se determinar, por exemplo, a notificação ou intimação da parte, aquele mandado ou aquela notificação pelos correios já recebe um preenchimento prévio, de modo que o servidor preenche apenas as especificidades daquele expediente e não a máscara, o cabeçalho, o nome das partes e o objeto daquela notificação. Naturalmente, facilita o trabalho quando se tem um sistema funcional, um sistema em pleno andamento e funcionamento. Há, por outro lado, um reflexo, em certa medida, negativo para os juízes, que é o fato de o processo retornar mais rapidamente para os gabinetes. Então, obviamente, se o processo encontra-se automatizado ou tem um grau de automação considerável, esse processo passa mais rapidamente pelas fases intermediárias e chega ao gabinete dos juízes de modo muito mais rápido, muito mais célebre e, por consequência, chega mais trabalho para o juiz. Então, nesse contexto, é preciso observar a necessidade de formação continuada dos servidores à disposição daquela vara, por exemplo, para que haja uma necessária migração de atividades antes meramente burocráticas, que passam ou que podem ser realizadas pelo próprio sistema, e que agora, de modo que agora, esses servidores migrem para a chamada atividade fim específica, que é a elaboração ou o auxílio na elaboração de minutos de despachos e decisões. Em outras palavras, o gabinete recebe mais rapidamente os processos para decisão e, portanto, é preciso que haja um apoio sob pena de o processo tramitar muito rápido e acabar se acumulando ou tendo um aguardo muito grande nos próprios gabinetes. É preciso que haja essa mudança de paradigma, inclusive de pessoal, para que migre servidores de atividades burocráticas para a atividade fim no processo do trabalho. O trabalho remoto, a possibilidade do trabalho remoto, fechando esse raciocínio, também é uma das vantagens do processo eletrônico, como já mencionado, de modo que o escritório acaba acompanhando o advogado. E aí, nesse particular, é importante nós chamarmos a atenção para o princípio da desconexão aplicável a todo trabalhador e também, e aí, incluídos os juízes, os advogados, os servidores. A gente volta nesse raciocínio após mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Olá, professor. Meu nome é Brenda Roberto e minha dúvida é o Código de Processo Civil é aplicado ao processo judicial eletrônico trabalhista? No que diz respeito aos marcos regulatórios ou os marcos normativos do processo do trabalho, é importante nós deixarmos claro que, antes da Lei nº 11.419, de 2006, já havia alguns reflexos ou alguns influxos de outros atos normativos, trazendo para o âmbito do direito processual civil e também do direito processual do trabalho, aspectos informáticos a serviço do processo. Então, nessa linha, nós temos a Lei nº 9.800, o que permitia a transmissão de dados através do chamado facsímile ou fax, a chamada Lei do Fax, a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os chamados juizados especiais federais, a medida provisória nº 2.200, traço 2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a infraestrutura de chaves públicas no contexto brasileiro, a Lei nº 10.358 e a nº 11.280, a primeira de 2001 e a segunda de 2006, que cuidam ou que promoveram alterações no âmbito do direito processual ou do Código de Processo Civil para reconhecer, por exemplo, os meios eletrônicos como legítimos para a transmissão de dados e documentos. Bom, então, o Código de Processo Civil, reformado e já com alguns aspectos informáticos no seu bojo, aplica-se sim ao direito processual do trabalho pelo permissivo do artigo 769 da CLT. Vale dizer, havendo omissão na consolidação das leis do trabalho sobre regras processuais, o direito processual comum vai ser aplicado desde que não fira os princípios ou os próprios princípios do direito processual do trabalho. Nesse particular, como o processo trabalhista, a Justiça do Trabalho, já desenvolve ou já desenvolvia antes mesmo do projeto nacional chamado PJE, sistemas de processo eletrônico, o Código de Processo Civil vinha sim sendo aplicado nesse contexto judiciário trabalhista. Mas, de fato, não temos como deixar de reconhecer que a Lei 11.419 de 2006 é o marco regulatório fundamental para o processo eletrônico no Brasil. Na medida em que o seu artigo 1º estabelece e autoriza a adoção do chamado processo eletrônico em todo o judiciário brasileiro, envolvendo a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. Lembrando que o rol não é taxativo no caput do artigo 1º, podendo envolver todos os ramos do poder judiciário. A Justiça Eleitoral, por exemplo, já tem desenvolvido o processo judicial eletrônico a partir do projeto capitaneado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça e também, muito em breve, deverá estar sob a ege do processo integralmente ou inteiramente digitalizado. Além da Lei 11.419 de 2006, a Lei 12.682 de 9 de julho de 2012 dispôs sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. É, na verdade, um complemento à Lei 11.419 que não perde a sua característica de marco regulatório principal do processo eletrônico no ordenamento brasileiro. Veio em seguida, ou nesse contexto, a Resolução 121 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça regrando ou estabelecendo uma regulamentação para que o princípio da publicidade aplicável ao processo de um modo geral, especialmente ao processo judicial, não se perdesse diante do risco de quebra do princípio da privacidade ou da intimidade, de modo que essa resolução regulamenta o acesso de partes interessadas aos autos eletrônicos ou ao processo judicial eletrônico. E, por fim, no âmbito da Justiça do Trabalho, nós temos por referencial, além do próprio CPC, da Lei 11.419 de 2006 e da Resolução 121 de 2010 do CNJ, a Resolução 94 de março de 2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem o papel constitucional, ou dentre os seus papéis constitucionais, está a uniformização procedimental no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, essa resolução vem nesse contexto de poder regulamentar do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e essa resolução implementa, cria e implementa o processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho com característica de universalidade, com característica de unidade para todo o poder judiciário trabalhista. De modo que, a partir da edição dessa resolução, ficou ou tornou-se proibido aos tribunais regionais do trabalho, são 24 tribunais regionais ao longo do país, a produção de qualquer sistema próprio de tramitação eletrônica de processos. Exatamente porque o sistema adotado pelo TST, através do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é um sistema que se propõe único e nacional, de modo que a evolução, ou a fim de que a evolução se dê também de modo uniforme, de modo a alcançar todas as regiões do país e não apenas aquelas que já tinham maior ou menor desenvolvimento de processos eletrônicos próprios. É importante registrar que a Resolução 94 de 2012 sofreu uma considerável alteração em fevereiro de 2013, através da Resolução 120 do mesmo Conselho, trazendo algumas diferenciações conceituais, algumas observações no que diz respeito, ou alterações no que diz respeito à própria contagem de prazos, horário de referência quando o ato é praticado, por exemplo, num Estado que tem fuso horário em relação à Brasília. Então, é importante que quem queira tomar o maior conhecimento acerca do processo judicial eletrônico, analisem a Lei 11.419 de 2006, a Resolução 121 de 2010 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e as Resoluções 94 de 2012 e 120 de 2013 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esse seria o arcabouço mínimo de regulamentação do processo judicial eletrônico. Então, à guisa de conclusão, é importante notar que o processo judicial eletrônico é uma realidade no âmbito da Justiça do Trabalho e está em pleno desenvolvimento e fase de estabilização e crescimento do sistema. De modo que, em pouco tempo, a meta 12 do CNJ estabelece isso para 2013, nós teremos pelo menos 40% das varas trabalhistas em todo o Brasil já sob a égide do processo judicial eletrônico. Fica, então, a mensagem de que, a par da celeridade processual, está a segurança jurídica e o devido processo legal. De modo que o processo judicial eletrônico é uma realidade, mas não pode fechar os olhos para os pilares que norteiam o processo judicial de um modo geral. Ao longo das próximas aulas, nós vamos adentrar aos questionamentos a partir dos próprios princípios aplicáveis ao processo do trabalho, na aula 2, os atos processuais eletrônicos, as comunicações e prazos no âmbito do processo eletrônico e, por fim, as provas no ambiente de tramitação processual eletrônica. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br